Olá, aqui é o Victor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Petrobras, tá? Eu quero comentar com vocês sobre algumas operações que eu citei num vídeo aqui do canal de uma semana atrás, tá? Falando ali sobre Petrobras, né? Foi um vídeo feito naquele dia em que Petrobras caiu lá 21% em um único dia e eu sugeri ali quatro estruturas que se beneficiariam naquele cenário de alta volatilidade ali da Petrobras. Não fiz nenhuma recomendação de compra nem nada do tipo, mas eu falei, ensinei quatro estruturas interessantes que você poderia usar num cenário como aquele. Bom, hoje eu queria fazer um acompanhamento aqui dessas estruturas e explicar também por que elas vão tão bem nesse cenário. Como esse vídeo está meio sem roteiro, eu só liguei a câmera e comecei a falar, então talvez alguma coisa que eu fale aqui fique um pouco confuso, tá? Se for o caso, eu quero que vocês deixem suas dúvidas aqui no comentário desse vídeo ou em dois outros canais também, tá? Um é o arrobaigoeducação lá no Instagram, tem caixinha de perguntas praticamente todo dia e eu compartilho vários conteúdos diariamente lá no Instagram com o pessoal. E o outro canal é o canal no Telegram. Lá no Telegram tem um bate-papo do pessoal que me segue aqui no YouTube, né? E eles conversam lá, trocam muita informação de valor sobre o mercado e tudo mais, falam suas opiniões sobre as ações, sobre opções, sobre a bolsa, etc. E tem muito conhecimento lá, vale muito a pena entrar, é gratuito e tem o link aqui no primeiro comentário desse vídeo para você entrar lá no canal do Telegram. Então vamos falar direto sobre o assunto principal desse vídeo, né? Que são as operações que eu falei lá no último vídeo. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês verem, tá? Eram quatro operações. A primeira era, se você quisesse encarteirar a Petrobras, um caminho legal seria vender a put, né? Então vender put fora do dinheiro e encarteirar a Petrobras caso ela continuasse caindo. A segunda era comprar as ações de Petrobras, se você gostasse da empresa ali para o longo prazo e tudo mais. E fazer vendas cobertas fora do dinheiro, né? Porque essas vendas cobertas estavam com um prêmio muito bom. A terceira operação era uma THL. Apesar da volatilidade estar alta, isso é meio contra senso, a THL acabava barata naquele dia lá, né? Estava baratinha. Eu falei sobre essa THL também, era ali na linha do 22, no dia que eu fiz o vídeo. E eu falei sobre a Iron Condor, tá? Que é uma estrutura que você recebe para montar e que você ganha se a Petrobras ficar dentro de um intervalo específico. No exemplo que eu dei no vídeo lá, era uma Iron Condor do 25 com 26 e do 19 com 18. Então se a Petrobras ficasse entre 19 e 26 durante esse exercício de março, essa Iron Condor daria lá os 100% do lucro, né? E caso ela estourasse 26 ou 18, daria o prejuízo máximo, que era de 61 centavos, né? E o lucro máximo era 39 centavos. Essas eram as quatro estruturas, tudo bem? E se você for olhar, a única estrutura que é comprada em volatilidade é a THL. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que essa THL estava barata, mesmo com a volatilidade implícita alta. Bom, então vamos começar do início, né? A venda de put e venda de call é muito simples explicar por que elas estavam pagando muito bem, né? A volatilidade de Petrobras estava extremamente alta, né? A Petrobras caiu 21% em um único dia. A empresa, do nada, ficou 21% mais barata. Então, para quem quisesse assumir ações através da venda de puts, além de receber um prêmio muito bom pela put, assumiria a ação mais barata do que ela estava naquele dia no mercado e assumiria uma empresa que a pessoa já gostava, já queria assumir, né? Por um preço bem baixo, né? Um preço médio lá embaixo. A venda coberta, que era comprar a ação naquele momento e fazer a venda coberta bem fora do dinheiro, também era uma estrutura interessante para quem queria ter a ação na carteira, tá? Se a pessoa quisesse ter a ação na carteira, ela poderia comprar. A venda coberta, mesmo fora do dinheiro, estava com um prêmio altíssimo porque a volatilidade estava muito alta, então as opções estavam muito caras e a pessoa compraria a ação, mas já receberia de volta um prêmio muito alto ao vender a call, tá? Então, era uma operação que buscava receber esse prêmio para ir baixando também o preço médio de aquisição lá da Petrobras porque você compra lá, por exemplo, por R$20,00 mas você já recebeu R$1,00 de volta porque vendeu a call lá fora do dinheiro. Então, o preço no fundo ali, né? Seria como se você tivesse comprado a Petrobras a R$19,00. Essas duas são bem simples, eu falo muito dessas duas operações aqui no canal. Se você não sabe o que é a venda de put coberta e a venda de call coberta eu vou deixar links aqui na descrição, nos cards aqui em cima, em todo lugar para você clicar, ver outro vídeo aqui do canal e aprender essas operações que são muito, muito simples, mas remuneram muito bem o seu capital investido em ações ou aquele capital que está em renda fixa e que você quer colocar em ações. Bom, essas primeiras duas aí são as mais fáceis de explicar, né? A volatilidade aumentou muito, então as opções ficaram caras, os prêmios ficaram bons e se você já desejava ter a ação, então vender a put para assumir as ações ou comprar a ação e vender a call ficou muito, muito atrativo, porque o prêmio cresceu muito. As outras duas estruturas, que era a THL e a Iron Condor, são estruturas um pouco mais complexas. A THL é uma estrutura que a gente diz que é vega positivo, tá? Ou seja, um aumento na volatilidade implícita das opções, teoricamente, deveria deixar essa THL cara, né? A THL se beneficia do aumento da volatilidade. Ou seja, se você monta uma THL num ambiente de volatilidade pequena e a volatilidade aumenta, em teoria, sua THL ganha valor e você acaba tendo lucro ali naquela operação. Mas o que acontece é que a THL estava bem barata, mesmo com a volatilidade implícita bem alta. Então, o que aconteceu? Bom, muita gente acha que a volatilidade implícita é uma variável que culmina no preço da opção. Mas, na verdade, é o contrário, tá? A volatilidade implícita, ela deriva do preço da opção. Você olha o preço da opção no mercado e, através desse preço, você chega à volatilidade implícita. E não o contrário. Não é usando a volatilidade implícita que você chega no preço da opção. É usando o preço da opção, você chega na volatilidade implícita. Por isso que o nome é volatilidade implícita, né? Na verdade, é a volatilidade implícita nas opções. Ou seja, o que o preço da opção está dizendo sobre a expectativa de volatilidade dos players do mercado. E o que aconteceu com as THLs, faltando lá 15 dias para o vencimento de março, foi o seguinte. A volatilidade implícita das opções em março cresceu muito. Mas as de abril nem tanto assim. Cresceu, mas cresceu numa taxa menor. Isso fez com que a THL não ficasse muito cara. E aí ficou muito simples de ver que a THL estava subvalorizada naquele cenário. Se você acompanha as THLs de Petrobras ali todo mês e vem fazendo essas THLs, você sabe mais ou menos quanto é um preço justo. Na época que eu gravei o vídeo, estava 40 centavos, faltando 15 dias para o vencimento da curta. Isso é um preço de THL em cenários normais, sem aumentos bruscos de volatilidade. Mas naquele cenário que a gente estava, era um cenário em que essa THL deveria estar custando muito mais caro, porque a volatilidade subiu muito. Então eu sabia que 40 centavos naquele cenário era bem barato, porque normalmente a THL custa 40 centavos. Ou seja, isso era um indicativo de que a opção curta estava muito, muito cara. E a gente sabe que quando a opção curta está muito, muito cara, o efeito do tempo sobre ela é muito feroz, muito devastador. O THL tem um papel muito forte quando a opção está muito cara, ele corrói essa opção com muita voracidade. Bom, e era de se imaginar também que a volatilidade de Petrobras não ia aquietar do nada. Tanto é que ela ficou balançando para cima e para baixo nesses últimos dias e a volatilidade seguiu alto. Mas como essa série agora de março já está vencendo, as opções de abril começaram a absorver um grande pedaço dessa volatilidade implícita agora. No dia que eu fiz o vídeo, a THL na linha do 22 estava custando ali mais ou menos 40 centavos. E hoje, se você for olhar no home broker, a Petrobras está mais ou menos no mesmo patamar que eu fiz o vídeo lá, está uns 21 e qualquer coisa. E a THL está valendo perto de 70 centavos. E só se passaram 5 dias, tá? Então em 5 dias essa THL foi de 40 para próximo de 70 centavos. Isso é um ganho absurdo em 5 dias, né? Foi qualquer coisa aí como 75%, algo nesse sentido, tá? Em apenas 5 pregões, né? 5 dias de negociação. Então é um ganho realmente muito, muito explosivo. Bom, essa não é a explicação mais precisa do mundo sobre por que a THL estava lá naqueles preços e tudo mais. Talvez alguém com mais conhecimento consiga ser mais técnico do que eu fui e explicar bem melhor isso para vocês. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender a lógica por trás, pelo menos, tá? Apesar da volatilidade ter subido, ela subiu muito mais na opção curta. E aí a THL continuou barata, mesmo com a vol alta. Se você não entendeu ou tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui no comentário. Ou me manda lá no Instagram. Ou então entra lá no Telegram e conversa com a gente também. E a quarta estrutura que eu falei lá foi a Iron Condor, tá? Você faria uma trava de baixa com calls lá no 25, 26 e uma trava de alta com puts lá no 19, 18, tudo bem? Esse foi apenas o exemplo que eu usei, tá? Lógico que não era para você ir lá no mercado e fazer exatamente essa operação. Porque isso não era uma recomendação. É só um exemplo para fins educacionais, tá? Nesse exemplo, você teria o ganho máximo se Petrobras ficasse entre 19 e 25, né? E perda máxima se ela passasse de 26 para cima ou de 18 para baixo. Então a Petrobras tinha entre 19 e 25 para ficar oscilando ali, né? Se ela terminasse aqueles 15 dias, aqueles 15 pregões ali dentro dessa faixa, você teria o ganho máximo, tá? E como que eu sabia que essa estrutura estava pagando bem? Porque ela pagava 39 centavos para entrar e o prejuízo máximo era de 61 centavos. Ou seja, você recebia 39 e no máximo perdia 61 e a Petrobras tinha que ficar num patamar de 6 reais, que era mais ou menos 30% ali do preço da ação naquele cenário, tá? Então você tinha uma faixa muito grande de acerto em que você tinha o ganho máximo e a relação lucro-prejuízo não era tão desfavorável assim. Então eu nem fiz conta para saber isso, tá? Eu olhei para aquilo e já falei, olha, essa Iron Condor está pagando muito bem porque a faixa é muito grande e o recebimento está alto. A gente sabe que a chance de Petrobras variar ali para fora dessa faixa de 30% de tamanho no intervalo de 15 pregões é uma chance pequena. Então se o recebimento é alto, quer dizer que está uma boa hora para você montar uma estrutura desse tipo. Isso acontece também por causa do aumento da volatilidade. Bom, eu estou olhando para essa estrutura agora aqui na minha tela, Iron Condor. Petrobras está mais ou menos no mesmo patamar que estava quando eu gravei o vídeo. Mas agora se você fosse desmontar essa Iron Condor, você pagaria aproximadamente 14 centavos. Então você recebeu 39 na montagem e pagaria 14 para sair. Ou seja, já teria dado um lucro aí de 25 centavos, né? Um lucro já interessante. É lógico que o tempo pode continuar agindo sobre essa estrutura. E essa estrutura pode chegar a valer zero lá se Petrobras chegar no vencimento nessa faixa entre 19 e 25. Mas o fato é que em 5 pregões o tempo já comeu muito o valor dessa estrutura. Então praticamente todas aquelas estruturas que eu falei lá naquele vídeo já deram saídas com lucro, né? Você já poderia sair dessas estruturas e embolsar um bom lucro. É lógico que quando eu falei sobre elas, existia uma grande chance também de elas darem errado, tá? Estruturas com opções podem dar certo ou dar errado. Nesse caso aqui deram certo. Mas o importante não é se nesse caso específico deu certo ou deu errado. O importante é saber que era um momento muito favorável para montar estruturas desse tipo. Afinal, a volatilidade estava bem alta e essas estruturas estavam pagando bem. Tanto para quem estava montando e recebendo, quanto para quem estava montando essas estruturas baratinhas e tendo um potencial de lucro muito, muito alto. Bom, essas estruturas passaram. Eu fico feliz que eu pude ensinar elas com um caso irreal ali que estava acontecendo na hora. Mas eu tenho uma pergunta para você agora. Se aconteceu uma crise agora, se acontecer algo parecido com o que aconteceu no ano passado, você vai estar preparado para isso? Sua carteira está protegida? Se a sua resposta foi não ou não sei, eu vou deixar aqui com vocês uma playlist sobre proteção de carteira que eu tenho aqui no canal, tá? Eu recomendo fortemente que você assista. Todos os vídeos são gratuitos. Basta assistir a playlist aqui. E são vídeos em que eu falo sobre proteção de carteira. Então clica aqui do lado, tá? E a gente se vê nos vídeos dessa playlist. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Grande abraço.